Olá, sou Tamara Rodrigues, estudante de mídias digitais na UFPB. Estou no quinto período e me dedico principalmente à área de audiovisual. Também sou estagiária no setor de estudos e assessoria a movimentos populares, onde desenvolvo um trabalho documental em vídeo. Ah, sou indígena pertencente ao povo potiguara da Paraíba. Posso ser quem você é sem deixar de ser quem eu sou. Legenda Adriana Zanotto